Salve, salve galera, eu sou o Alan e sejam todos bem-vindos ao Onimotion, bora pra mais um vídeo de Riri de Quest Mas antes de começar, deixa aí seu like, se inscreva no canal, confira o seu link da descrição Entra no Telegram e no Discord também, vota na próxima obra, tá na obra de comunidade, aí a votação E agora sem dar os recados, bora logo pro vídeo Bora lá então, mano, capítulo 106 de Riri de Quest E mano, essas recompensas estão ficando cada vez mais esquisitas, né? Olha isso, a recompensa está esperando por você atrás da porta Começou as portas, não sei o que, bolinha de gude E mano, cara, a bagulha tá loucura, né? Qual dessas portas você irá escolher? Nossa, ele tá todo acabado, né mano? Isso quer dizer que a recompensa é diferente de acordo com a porta A porta da cobra, a porta da arma, a porta da flor Tá, qual dica que é? Não sei, né? Porque porra, a porta da flor, o que vai ter aí, mano? Uma samambaia, mano? Tá de brincadeira, né? Eu venci a última luta com armas Será a porta da arma? Passe pela porta para receber o seu prêmio Tá, vamos ver, vamos ver Caralho, curou todas as feridas dele Meu corpo está completamente curado A recompensa deve ser realmente boa, vocês estão me curando, né? E agora Me... Será que ele vai escolher uma arma pra ele usar, mano? Você será atacado por armas? Ah, tá de brincadeira, mano Evite todas elas Mano, mas que recompensa é essa, né? Recompensa do capiroto, né, mano? Caralho, mano Tá de brincadeira, você disse recompensa, mano? Recompensa será diferente de acordo com sua performance Olha pra essas coisas idiotas Mano Tá de brincadeira, né? Não, eles não mataria ele aí, né? Ou mataria? Será, mano? Provavelmente é só um holograma Não tem como ser uma arma de verdade Meu Deus, elas são reais Isso não é um exagero Por que o gênero do jogo está mudando tão de repente? Cara, isso aqui tá de brincadeira Que recompensa é essa, mano? M.A. recompensa, né, mano? Caralho, velho Que recompensa é essa, velho? A recompensa é de que os caras tentam te matar, mano? Fim da linha Meu Deus, acho que isso é uma crise Reforço será desativado Meu Deus do céu, mano Ah, é bom que ele pegue... Dá pra ele pegar uma arma e conseguir começar a rebater as outras armas, né? Bem, não posso fazer nada quanto a isso Eu não tenho nada a perder Ah lá Mestre de armas Machado de batalha Mano, ele devia ter feito isso desde o começo Porque se ele tá, mano Com uma arma, ele consegue rebater as outras armas, porra Só tenho que me certificar de não ser atingido por nenhum deles É, não pra recompensa Mas pra você não morrer mesmo, né? Tá ligado? Vamos nessa Cara, que recompensa é essa, né? Sua arma quebrou Pega outra, porra Foda-se Acabou Meu Deus, mano Parabéns, você evitou todas as armas com sucesso É, se ele não tivesse evitado, ele tinha morrido, né? Aí não daria recompensa nenhuma, tá ligado? Acho que vou vomitar Você receberá recompensa de acordo com o resultado Eu esqueci, isso é um evento de recompensa, né? Caça ao tesouro, mano Baú do tesouro de ouro Mano, aí dentro da porta tem arma Que dentro das portas das armas tem um baú Que dentro do baú vai ter uma caça ao tesouro Porra, aí o que é isso aqui, mano? Pô, na moral, velho Fragmentos do selo Ah lá, total de pedaços Faltando três Caralho, ele pegou três, mano Um pedaço do selo Acho que agora tem metade deles Porra, era um selo só Aff, aí tá trolando, né? Mapa de perguntas Tá em branco Ah, mano Ai, se mancadou Se mancadou Essas recompensas aqui de Elite Quest Tá de sacanagem, né, velho? Eu deveria descobrir como ativar essa coisa Mais uma recompensa, né? Será que é o cadeado lá, mano? Que ele vai poder usar de novo? Ele sempre foi desse jeito Ah, uma chave, mano Ué? Ah, agora ele vai poder destravar o cadeado Se pá, mano? De agora em diante A nova tribo dos pássaros domina os humanos Que merda é essa, velho? Me ofereça um biscoitinho quentinho Me ofereça um biscoitinho Ah, meio que um papagaio, né? Por que ele tá fazendo isso? Ele sempre foi desse jeito Então, como foi? Qual é a sua opinião Depois de lutar com o Yoji Onjin? É, ele é forte, né? Eu quase morri Dessa vez Ah, eu juro Esses papagaios malucos Os traidores que pegamos até agora são Sungmon, Maja Eugoki Yoji Onjin E o Kim Joseph Você conseguiu tirar alguma informação deles? Consegui Nada Estamos interrogando eles com frequência Mas não conseguimos nada útil sobre a aliança dos traidores Não tenho certeza se eles estão mantendo a boca fechada Ou se eles não sabem de nada De qualquer modo, não precisa se preocupar com isso Pois vou usar qualquer meio, método necessário Para conseguir o que precisamos É, quando ele falar isso é literalmente tortura, tá? Vamos descobrir quem está por trás da aliança dos traidores E por que ele está fazendo tudo isso? E também há um novo rumor no quarteirão Qual rumor? Que rumor, cara? Eita lasqueira Agora que ela deu uma surra nos caras usando as habilidades dele, né? Ela vai achar que ela virou a brabona, né, mano? O que exatamente você está tentando fazer? Calado, quer morrer? Mano, agora ela vai ficar tentando usar as cordas dela, tá ali Ah, meu Deus, mano Desculpa por interromper Nossa, tem uma coisa que está me incomodando até agora Por que esse cara está aqui? Mano, por que o anão está aí? O que ele quer, velho? Ah, ele veio agradecer? Sim, você provavelmente não sabe ainda, né? O que acontece é Que ele contou, né? Qual o novo rumor? Quer saber? O rumor é Bong Shon foi destruída Não, não é um rumor Isso aí é um fato, né? Não é um rumor, caralho Tá louco? Do nada? Já deve estar identificada do último ataque Todos os membros da Bong Shon-Dong E até o vice-presidente Anunciaram que eles vão sair do conselho dos valentões E o anão aceitou, mano? Por que, mano? Seu representante também desistiu com eles? Não Agora mesmo quando conversamos, né? O representante da Bong Shon-Dong O anão É um membro da Boramei Boramei? Quê? Mano, por essa eu não esperava, velho Caralho, o anão vai entrar na Boramei? Foi isso que ele disse Devemos considerar isso como uma decisão do QG? Vai ser assim, né? Não deixe de lado a parte importante Eu me uni a Boramei Subir uma condição Handa One De que eu teria uma revanche oficial com você Ah, cara Lá vem esse papo de novo, mano É, beleza Eu sei, eu sei, eu sei Mas se você realmente não quer isso Você não gostaria de lutar comigo Quando eu estiver em plena forma? Eu não tenha conseguido dormir direito Ultimamente Vai me ter essa, né? Por que não deixe que eu te aviso Quando eu me sentir melhor? Vou estar esperando Você não me disse antes Que estava dormindo muito ultimamente? Tá querendo estragar o disfarce do cara, porra? E agora é pra celebrar Nosso novo novato Novato O cara é tipo Um desmai forte, tá ligado? Vai se ferrar, mano A Lanchonete do Cerrete É o prazer de presentear você Com o mais novo item do nosso menu Uma revenção na qual se pode apreciar, né? O gosto do quente Tocquebó Que o frescou de uma sobremesa de uma só vez Mano, por que ele fica inventando essas merdas, né, mano? Batida de frutas Tocquebó Ah, mano Ah, não, velho Ah, não, mano Na moral, velho Hoje foi o dia do lixo Algo do tipo, mano Não, mano Que interessante Sua ideia de quebrar o senso comum não é ruim Ah, mano Achama um cara pior que o Ciri, mano Mano, o bagulho na melancia ainda, né? Você consegue reconhecer o verdadeiro valor Desse novo prato? Por favor, não se acanhe Experimente um pouco Tem gosto de morte? Gostei do seu comentário, novato Meu Deus do céu, mano Meu Deus, velho Finalmente posso tirar um minuto pra respirar Passei tantos dias naquela casa dos tesouros Que estou começando a ter alucinações Com cartas de coringa na minha frente Esse que as pessoas chamam de vício de jogo? Mano, o que tá acontecendo? Será que estou realmente alucinado? Ou não? Isso é o sistema do jogo? Mano Aí agora eu não sei Se é a mina a loba versão holograma Ou se é a loba de verdade Mano, ela tem uma cara de safada, né? Mano, olha a cara dessa mina A missão ainda não terminou Por que esse holograma tá aparecendo de novo? Que seja Não consigo mais fazer isso Se eu continuar com isso Vou realmente ficar viciado em apostas Um esbarrão Eu esbarrei no holograma Meu Deus Você não está muito corajoso dessa vez? Gostei disso Meu Deus, mano Essa mina vai sugar sua alma, cara Sai fora daí Bora lá então, mano Capítulo 107, mano A loba não tem jeito, velho Ela vai drenar a alma dele, velho Você está sendo tão direto dessa vez Eu gostei Caralho, moleque Quem é você, mano? Eu estava esperando você voltar Esperando por mim? Por que, mano? A propósito Gostaria de ir pra sua casa Meu Deus, mano Meu Deus, cara Ah, não, mano Sem chance Com todas essas coisas malucas acontecendo O que quer dizer com visitar? Meu Deus, cara É claro que eu só estou preocupado comigo mesmo Quer dizer, é estranho Como eu consegui o meu endereço? Você é uma stalker? Caralho, velho De qualquer forma Se tiver que falar algo Fala logo Não tem motivo pra nós entrarmos na casa Eu preciso carregar meu celular Entretanto Você ainda tem 90% de carga Porra, aí meteu o louco, né? De repente Me sinto meio zonza Você é uma atriz terrível Para de falar Para de falar a verdade Alguns caras maus estão me perseguindo Me esconda na sua casa Seu time Parece estar um pouco atrasado Mano Ela mente que nem sente, né? Você lembra do que eu te disse Da última vez Desculpa Eu ainda não lembro Quem é você Uou Você é tão mal Isso dói, sabia? Caralho Caralho A menina falando isso pra você Tipo Você se sente um merda, né? Desculpa Se você ainda não se lembrar de mim Da próxima vez que nos vermos Vou atacar você completamente É, e atacar quando ela diz atacar Você tá entendendo o que ela tá dizendo, né? Então você lembrou quem ouçou? Que tipo de relacionamento nós tínhamos? Não é possível que você tenha esquecido, não é? Meu Deus, cara Ainda não tem nenhuma pista Que tipo de relacionamento? Nós ficamos juntos? Vou atacar você completamente? Que tipo de pessoa esquece algo assim? Só um animal faria isso? Porra, você é um animal, cara É, você Você é um animal Vamos ver até onde isso vai Sério, graças a Deus Vamos logo pra dentro Por que a conversa tá indo nessa direção? Entre nós dois É óbvio que vai A chave da minha casa Mano, essa mina, velho Ela é terrível, Pé Ela brinca aqui com os sentimentos do cara, né, mano? Caralho, essa mina, velho Você O que você tá fazendo com a cama de outra pessoa? Que surpresa Você cheira bem Sai daí de cima da minha cama agora mesmo, mano Por que você tá com tanta vergonha? Nós somos super próximos Não somos? Mano, olha a cara dessa mina, velho Meu Deus do céu, mano É isso que você tá me perguntando Que tipo de relacionamento nós tínhamos? Cara, como você não lembra dela, porra? Eu realmente não lembro de algo como isso? Ela tá mentindo pra mim? Você está mentindo nas minhas cuecas? Caralho Na moral, velho Trolander Seu gosto é bem interessante, mano O cara tem cueca de desenho, né? Tem um gavião aqui, será? Mano, uma cueca do Corinthians O Todo-Poderoso? Meu amigo Mano, ela tá cheirando, velho Tá trolando, né? Você já é passar dos limites O que foi? Nós somos super próximos Você tem até um... Até tem um gato, mano Meu Deus, mano Meu Deus, cara Meu Deus, mano Estou com fome Você só faz o que quer, não é? É, é Agora que você percebeu, né? Agora Estou acabada Vamos pensar nisso com calma Eu já tive alguma aventura com a garota no passado? Não Mesmo que por uma rara chance eu tivesse Dizer que nós somos super próximos O que você tá fazendo? Você disse que você tava com fome Eu vou fazer alguma coisa por isso Sente-se ali Por que ela é tão grudenta comigo, mano? Ok Mano, se eu macar acho que ele vai infartar A qualquer momento ele vai infartar Mano, eu acho que é tão... É mais fácil lidar com as... Com as armas caídas na cabeça dele Do que com essa mina Assim, macada, velho Caralho, velho O que é isso? O que foi agora? Certificado de agradecimento Ráginho Seu pai deve ter recebido isso Ah, do pai dele, né? Do solzinho lá, né? Ele deve ter sido um cara bacana Droga Abrigo do solzinho Porra Estamos no meio do rolê com a mina Vai aparecer memórias do pai dele, né, mano? Ah, mano Aí trolou, né? Meu Deus Por sempre agiu como líder na proteção de nossa escola Contra a violência E por cooperar com a polícia Como atitude de empenho Com o serviço E o voluntariado Especialmente em gerenciar o abrigo Para os jovens locais E contribuir com a orientação De morais positivos E valores para os mais jovens Nós o agradecemos Toma, solzinho Hum, muito legal, né? Pai, o que é essa coisa que você está segurando? Quer dizer Essa é a logo mais recente do abrigo do solzinho É como um arco-íris Significa que tem um lugar caloroso para chamar de lar Meu Deus Que cringe, né, mano? Para todo tipo de criança Com todos os tipos de possibilidades Mano, esse prato aqui Que os caras metem um ovo em cima Mano, não me pega, mano Nossa, eu nem lembro o nome dessa parada Mas não me pega, mano Isso é tão cafona É mesmo? Mesmo que pareça cafona, isso está bom Porque isso é o sonho do seu pai Nossa, que cringe, hein, pai? Na moral, né? Caralho Ai, ele está fazendo prato daquela vez, né? Meu Deus Mano, meteu um sorrisinho ainda, né? E aí, cabelo branco? A comida está pronta Quem diabos é? Ela tem algum modo para eu lembrar ao menos o seu nome? Escrito que tem uma vaga lembrança em algum lugar Onde ela foi? Ela não está no meu quarto? Não está no banheiro? Ué O que ela está fazendo ali? O que ela está fazendo aí, caralho? Então é isso O quarto do Sr. Jinho Mano Ela está trolando, né? O que ela está fazendo aí, velho? Você ainda não se lembra? De quem eu sou? Mano, será que ela era do abrigo do solzinho? Pô, se ele não lembrar agora Aí para tudo, né? Aí para tudo, né, velho? Bom, então é isso aí, rapaziada Muito obrigado a todos pela presença Antes de selecionar o seu like Se inscreva no canal Confira os links na descrição Entra no Telegram e no Discord Então no finalzinho de Elite Quest, mano Vou colocar as outras obras em dia Depois a gente começa na Machina Que provavelmente é o que está ganhando ali, demorou? Até mais tarde com mais vídeo E nós estamos juntos Valeu e falhou